E o melhor Smallville é o quinto episódio do Superman, o Luiz, e olha quanta coisa que aconteceu nesse episódio. Fala galera, então, diretamente eu vou falar, eu acho que, da parte que mais me entusiasmou nesse episódio, tá, que foi essa aproximação, novamente, do Capitão Luthor, agora indo diretamente para o Smallville, e indo diretamente se aproximar da Luiz. Porque já deu aquela informação, que foi muito, cara, que fez assim, um boom na minha cabeça, nessa outra realidade ali, além dele enfrentar aquele super-homem lá com a roupa preta e tudo mais, que ainda não tá claro qual era a motivação daquele outro super-homem, mas são coisas que virão muito fortes, né, do futuro, que abrem muitas possibilidades para o futuro dessa série também, que ele tinha, né, um relacionamento com a Luiz nessa outra realidade. E aqui nessa aproximação que ele faz em relação à Luiz, ele faz tudo com um propósito, né, primeiro, em relação ao Superman, porque o Superman sempre, né, obviamente, ele sempre tem essa proteção em relação com a Luiz Luthor, e o Luiz Luthor é o principal elo de ligação também com o super-homem. Então, primeiro entendimento é claro em relação a isso. E lá no final a gente descobre que ele tinha esse relacionamento com a Luiz na outra realidade. Então isso tudo fica cada vez mais interessante, porque ele reconhece as mesmas características nessa Luiz, da Luiz, da realidade dele. Então isso tudo, obviamente, vai criar mais um conflito ainda para essa série. Então toda essa parte, cara, do Capitão Luthor aparecendo em relação à Luiz, e também essa relação de sentimentos, vai ficar uma coisa muito interessante também para a gente perceber como é que vai funcionar tudo isso, né. E agora, obviamente, né, a trama totalmente jogada ali para Smallville com essa chegada dele ali também. Porque, obviamente, ele vai começar a perceber, né, ele já viu o Superman ali, ele vai começar a perceber que essas aparições do Superman ali, Smallville, e também como vai lidar com essa investigação que ele vai continuar fazendo, ele vai perceber e acho que ele vai chegar muito rápido a quem é o Clark e quem é realmente, né, o Clark, que ele é realmente o Superman. Então isso tudo vai ficar, cara, cada vez mais interessante para a gente ver em todo esse arco ali que está acontecendo. Em relação agora ao Derek, né, o filho da Sharon lá que realmente voltou, a gente já percebeu, né, que tudo são experimentos do Morgan e Edge, a gente já entendeu isso, ficou muito claro a maneira como a Leslie, está inserida também nesse contexto. Obviamente, naquele momento ficou muito claro para a gente em relação ao homem, a maneira como ela seduz e como ela aproveita para que ele seja uma cobaia de acordo com os experimentos. Então ficou muito claro que o acidente que aconteceu, de acordo com o que está falado ali, matou o Derek. E todo aquele experimento ali levou a ele ter esse renascimento ali com aqueles poderes, né, e aqueles poderes ali muito próximos do que é também o Superman. Então, com aquela intromissão do Superman ali, está muito claro que agora sim ele também vai ter um envolvimento muito maior do que que está realmente por trás em relação ao Morgan e Edge, em relação a Leslie, em relação a todos os experimentos que estão acontecendo. E, obviamente, né, essa trama totalmente descentrada também em Smallville, né, está tudo indo literalmente para dentro de Smallville. E eu não vejo isso como um grande problema, tá, eu até cheguei a me questionar assim, pô, cara, de novo eles estão fugindo de uma série de metrópoles indo para Smallville, né, tem muitas semelhanças com muitas coisas que já teve também ali dentro de Smallville, mas, cara, essa série já está com propostas diferentes em relação à família, em relação ao Superman do pai, em relação às duas crianças ali. Então, trazer essa estrutura de novo ali para dentro de Smallville, eu não vejo tanto problema porque eles estão conseguindo explorar também esse fator socioeconômico que tem que conseguir puxar também a se aproveitar o momento do Morgan e Edge. Então, são vários elementos novos que estão surgindo ali. Então, isso tudo no balanço final, ele consegue sim ser um balanço muito positivo para tudo que está acontecendo. E agora a gente entra naquela parte familiar, assim, né, o Clark teve ali mais um momento, né, de amostras dele, de realmente do ser pai, tudo que ele faz em relação a conseguir durante aquela semana, fazer várias e várias coisas como Superman em relação ao mundo, ajudando as pessoas e tudo mais, para conseguir ter um momento ali de família em relação à festa da colheita, né, que para ele é algo muito especial, algo que remete tudo em relação a Marta. A gente tem vários flashbacks dele ali enquanto adolescente, né, inclusive no momento de transição, onde ele decide sair de Smallville, decidir ir para a Metrópolis, né, isso tudo batendo muito em relação do que o Jonathan também tem de pensamento agora, né, que reflete, assim. E falando, cara, direitamente do Jonathan é uma coisa que estava me incomodando muito nos episódios passados, ele sempre aceitar, ele sempre concordar de maneira muito fácil tudo que ele tinha na vida dele em Metrópolis. É uma vida completamente diferente, que afetou completamente o futebol, afetou completamente a questão pessoal dele de relacionamento, e tudo sempre muito bem, entendeu? E aqui a gente começa já com aquela introdução de problema, onde a Elisa vai vir, e daí já estava claro, já na minha cabeça, que ia acontecer algo que ela não ia vir, que isso ia ser o rompimento. Acontece o rompimento, gostei, deu aquela revolta dele em relação ao Jonathan, que joga na cara, inclusive, do Clark em relação ao futebol, e daí o Jonathan do nada decide se ia jogar futebol, e pro Clark tudo bem, entendeu? Que está tomando todos os posicionamentos que ele tinha, que o Jonathan tinha, que ele tinha conquistado. E chama, inclusive, de novo, o Jonathan de Superboy. Está acontecendo ali um grande problema, uma grande questão de ciúmes, mas eu acho que é algo muito maior, assim, que está envolvendo ali o Jonathan também. Cara, mas aí que está, a série, ela vai para esse caminho, e lá é o momento da festa, né, onde a gente parece que o Jonathan, naquele momento, onde ele interrompe a conversa, o pseudo-encontro que está rolando dentro de ordem da Sarah, que ele interrompe ali com os amigos que ele está bebendo e tudo mais. Cara, que a série, ele podia aproveitar, podia aprofundar muito mais, ter realmente esse antagonismo entre os irmãos, ter realmente esse distanciamento entre os irmãos, porque eu acho que vai ser algo que vai trazer pontos positivos a mais para a série. Então vai ser uma coisa onde, de novo, aí o Jonathan pegou. E ele logo voltou atrás de tudo que ele tinha acabado de falar, que ele tinha que fazer, se arrependeu já no segundo seguinte, já, a tudo. E daí está tudo resolvido novamente, entendeu? A gente acaba de novo o episódio com tudo resolvido nessa questão familiar. Então foi uma faísca que foi aproveitada pela série ali, que já devia ter sido aproveitada antes, pelos acontecimentos passados já, e que a série já tratou de apagar e ficou por isso mesmo, entendeu? Então, cara, eu espero muito que realmente nessa série tenha esse aproveitamento desse antagonismo entre os dois irmãos, porque está pedindo, está sendo uma grande lacuna que está apresentando e eles não estão aproveitando. Eles estão realmente sempre colocando as coisas e voltando atrás, colocando e voltando atrás. Se é para realmente apresentar, vai e assume o antagonismo, vai e realmente mostra o Jonathan realmente tendo problemas com tudo isso que está acontecendo em relação ao Jordan. que essa inversão dos irmãos também tenha essa inversão de pensamento, porque isso vai ser bom para a série também. Isso vai afetar completamente a questão de família, de tudo ali que está acontecendo. Então, uma série, se é para fazer, vai e faz, cara. Faz sem medo, entendeu? Vai, faz. Porque a chance de funcionar é gigante. E no final a gente teve aquela grande ponta ali colocada, do tag aparecendo, surgindo com os poderes, enfrentando ali o Jordan, inclusive pegando e acusando ele de o que é que ele fez para transformar ele, porque ele está sentindo aquilo daquele jeito. Então já ficou essa curiosidade gigante, cara. Se foi realmente o Jordan que despertou ou se foi algo a mais em relação ao tag, né? Até agora que tem de informação que seria basicamente do que aconteceu naquela explosão da fogueira que provocou algo no tag também. Então essa parte, cara, esse gancho agora também, mais uma ponta de conflito. E pegando diretamente daí sim, todo esse lado adolescente, também é algo que vai, cara, tem bastante conflito para ser aproveitado ali também. E eu estou muito curioso para ver como que eles vão continuar levando essa série, porque nesse episódio teve bastante coisa que aconteceu, assim como eu falei na introdução. Eu estou muito contente com a forma como eles estão lidando nesse plano geral de toda essa série aqui. Estou muito curioso para ver qual vai ser a sequência. E aqui é um fator legal, né? Agora sim, finalmente tem a confirmação, que para mim era uma grande dúvida, nessa realidade, onde estava o Lex Luthor? A gente não viu, mas ele pelo menos foi mencionado pela Luz, a conversa ali com o Capitão Luthor, no restaurante ali, foi mencionado que existe sim o Lex Luthor, que ele realmente é um ser escrupuloso e tudo mais. Então, pelo menos essa menção já teve na série. Muito obrigado, Supremo e Luz, por ter me dito pelo menos isso nesse momento. Então é isso, galera. Coloca aqui nos comentários o que achou desse episódio, qual a expectativa para a sequência. Não esquece de dar aquela ajuda que é muito importante. Curte o vídeo, assina o canal, porque a gente precisa muito, mas muito dessa ajuda. PIG04, VIVA O SONHO! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma